Yo! Bom, mais um sábado aqui amigos. Significa mais uma atualização no anime Fighter Simulator. E mano, eu não vi direito ainda na real qual é a atualização. Sério, eu dei uma olhada de relance, eu vi as cores, já me toquei um pouco. Mas vamos dar uma olhada geral aqui agora, exatamente. A décima atualização é de Nanatsu no Taizai. Meu Deus, mano. Ô, calma aí, calma aí. Antes da gente ver o que tem de novo, vamos para o próximo mundo. Que eu não aguento mais ouvir essa música de One Punch Man, desculpa. Não, é que sério, eu passei tantas horas nesse mundo. Foram, nossa senhora, cara. Umas 200 horas aqui sem meme nenhum, não aguento mais. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos para o próximo já. Ô, vamos dar uma olhada. Hum, é um mundinho aqui de Nanatsu. Isso, interessante, interessantinho. Tá, tá bonitinho, tá bonitinho. Nossa, já vai ter a coisa de montaria aqui pra gente pegar. A gente já vai pegar isso daí, mano. Ok, mano, mas agora vamos dar uma olhada na update em si. Mano, a primeira coisa que eu já vi, véi. Não dá mais pra pausar os boosts por algum motivo. Não, sério, se isso for real assim, não dá pra pausar mais... Nossa, se não der pra pausar mais boosts, meu Deus, eu vou ficar muito triste, cara. Na moral, foi a melhor coisa que eles adicionaram, pelo amor de Deus. Mas vamos dar uma olhada. Nova ilha, 16 novos lutadores, mais duas novas montarias. Ah, que legal. Agora, certeza, tem um... Mano, que que isso? Tem um Goku aqui, véi. 700 robux, tá safe ainda. Mano, não, eu já vi isso daqui, eu já vou ter que comprar? Como assim? Como assim? Deixa eu dar uma olhada como é que isso funciona. Ó, nossa senhora, o bagulho é rápido, hein, mano? Que isso, os bonequinhos nem tanca, velho, eu me segui. Mano, cara, isso daqui vai chegar uma hora que vai tá tão rápido, mano. Sério, a gente tá no update 10, imagina no update 50. Mano, pelo amor de Deus, a gente vai teleportar pelo mapa, vai apertar uma vez, o botão já vai pra lá. Não, mano, tá muito rápido. Mas bonitinho, bonitinho, gostei, 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 gostei. Bem simples, 700 robux, preço... Ah, né, né, só pros otários comprar, né? Eu. Ô, mano, já vi uma coisa interessante aqui. Incubadora no mapa de Kimetsu. Vamos ler o resto e a gente já vai lá. Ah, Kimerastar no mapa de Hunter, Hunter... Mano, o que que é isso aqui? Agora, em vez da gente pausar os boosts, a gente tem boost no nosso inventário. Cara, como assim? Como isso funciona? Deixa eu dar uma olhada. Olha aqui, ó, Lucky Boost, a gente pode usar. Mas aonde a gente compra isso? Será que é na loja aqui mesmo? Nossa, e novos personagens de coisa, meu Jesus. Onde que eu compro esses boosts? Eu rodo e ele vem pro meu inventário, será? Ah, vamos dar uma olhada. Calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui eu fiquei bem curioso. Sorte que eu peguei um boost, vamos ver, vamos ver. Será que vai vir pro meu inventário em si? Ou vai adicionar aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem pro meu inventário. Cara, eu achei pior, mano. Eu achei muito pior. Porque, mano, por exemplo, na moral, tem a mercante aqui. E, mano, a mercante eu vou ter que comprar o boost de qualquer jeito. Por exemplo, eu vou comprar esse daqui, que eu sempre gosto de comprar. Ele não vai adicionar ali, mas ele vai ficar no meu inventário. Mas eu vou ter que comprar toda hora esse bagulho simplesmente, tipo, pra usar aqui. Então, tipo, ah, mano, não curti, velho. Não foi bom pra mim, não. Tá, mas vamos dar uma olhada. Tem mais coisa. Tem bastante coisa ainda. Ah, o novo nível máximo agora é 175. Eu que não vou chegar lá, ok? Nova passiva e mais rebalanceamento e tal. Mano, eu tô com medo desse rebalanceamento. Deixa eu ver o meu solid gold aqui, se ele tá bom ainda. Ai, pioraram! Meu Deus, cara, eu tô sofrendo aqui. Pô, mano, eu gastei pra pegar o solid gold aqui. Meu personagem dava 5.5 bilhões de dano. Agora ele tá dando 4.8 bilhões, cara. Tá, mas vamos ver tudo isso aqui de uma vez. Vamos lá. Primeiro, vamos aqui em Slayer Corpse. Porque, ó, a gente tem a incubadora aqui. Antes disso, na real, mano, se liga aqui o bagulho da hora. Agora, no menu do jogo, mostra o que tá rolando aqui. Por exemplo, Hero Academy tem o bagulho de passiva. Daí mostra ali o iconezinho. Aqui em Slayer Corpse, a mercante tá aqui. É muito bom saber onde ela tá por aqui. E a incubadora, né, fica aqui. Aí na MAC rola o time trial e deve... Mano, eu espero muito que apareça aqui quando estiver rolando uma rage, pelo amor de Deus. Na moral. Bom, mas vamos dar uma olhadinha aqui na incubadora, mano. Vamos ver. Incubate. Mano, eu tô com muito medo. Calma aí, deixa eu ser like pra outra coisa aqui. Deixa eu ver o que que é incubate. Ganha 1 level a cada dia que você deixa o lutador na incubadora. Você tá me zoando, mano. Mano, isso é bom, cara. Mano, mas calma aí. Por que tá todo mundo sem rosto aqui que eu não tô entendendo? Mano, na moral, deixa eu ver o meu eyesinho aqui. Ele tá sem rosto mesmo? Ele tá sem rosto. O que aconteceu? Por que que ele saiu no rosto? Meu Deus, como assim? Mano, mas vale a pena, por exemplo. Essa bonequinha aqui... Não, na real não vale a pena agora. Eu acho que eu teria que fazer tipo isso daqui, ó. Upar ela aqui primeiro, né. Que eu tô com um buff ali e tal. Já deixar ela no nível legal. Dá pra upar mais ainda até, mas de boa. Aí você vai e deixa ela aqui na incubadora, tá ligado? Deixa aqui. E deixa por, sei lá, um dia. Ou você pode deixar, tipo, sei lá, alguns dias aí, mano. Ela vai upar bastante. Cara, isso ajuda demais. Tipo, de verdade mesmo. Aí você deixa aqui incubadora. Olha que da hora. E, mano, é legal porque, por exemplo, agora o jogo demora 12 dias pra atualizar. Eu posso upar um pouquinho aqui o meu personagem secreto de One Punch? Eu upo ele um pouquinho aqui, não sei. E deixo depois, tipo, 12 dias ele ali até o próximo update. Ou sei lá, mano. Pra ele ir upando bastante mesmo. Ah, vai. Eu acho que não é a coisa mais útil do mundo. Porque você não pode usar o boneco aqui, né. Não sei se você pode tirar isso. Ah, você pode cancelar. Eu não sei o quão útil é isso, na real, mano. Você consegue deixar mais fortezinho os seus personagens. Mas, mano, eu não consigo pegar, tipo, o nível máximo aqui nele com isso. É, tem que ver isso aqui direito, mano. Tem que ver. Opa, calma. Mano, começou uma rage no mapa de Nanatsu. E deixa eu ver o que eu mais tô hypado. Se vai aparecer aqui no menu. Mano, bora dar uma olhada. Ah, mano, não aparece. Ai, meu Deus. Qual a dificuldade de fazer isso, mano? Como assim? Opa, calma. O bagulho tá subindo aqui agora. Será que vai aparecer agora aqui? Apareceu! Agora mostra onde tá rolando a rage. Que alívio. Nossa, que legal. Meu Deus, isso é ótimo pra mim. Bom, mas calma aí. A gente tem ainda coisa pra ver aqui, mano. As passivas. Parece que a gente ganhou novas passivas. Obviamente, a gente ganhou uma passiva raríssima aqui, né? Que eu nem tenho aqui. Eu nem descobri a passiva. Então, eu nem consigo ver ela. Não sei se ganhou outra passiva aqui. Nossa, não ganhou mais nenhuma outra passiva, parece. Só essa ghostly aqui mesmo. Não sei exatamente o que serve. Depois eu tento pegar aí um personagem ela. Me questiono. O que será que é isso? Enfim, mano. Mas agora, vamos ver aqui. Update em si, né? O novo mapinho, os novos personagens e tudo mais. Primeiro, né, mano. Temos que pegar aqui a montaria aqui do mapa. Com robux, obviamente, né? Bora lá. Não, melhor coisa de todas, se poder pegar as montarias assim. Bora mais uma aqui. E pegamos a montariazinha e também bônus de gold, né? Se liga, pegamos a medalhinha, que tá invisível aqui por algum motivo. Pegamos o buff de gold. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Tem muita coisa nova aqui. Mano, o que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Eu não tô entendendo nada. Star Breakdown. Pirate Star. Crazy Star. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Empty Star. O que que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que roletar no mapa? Ai, eu abro o bagulho mais rápido. A estrela mais rápido. Então, vamos supor, se liga. Vou roletar aqui uma vez em Zee Star. Agora mudou o nome. Mano, mudou muita coisa nesse jogo. Acho que eles tomaram um pouquinho de direito autoral aqui. Mas se liga, se a gente ver aqui, ó. O Zee Star, eu abri 6. Aí, se eu abrir 50 mil, vai abrir mais rápido. Eu queria ver o quão mais rápido é, mano. A gente vai fazer esse teste. Vai ser bom, mano, se a gente quiser pegar um secreto shiny. Bom, e agora vamos aqui, mano, finalmente na atualizaçãozinha. A gente tem aqui, ó, nossa montaria. Nossa, eu perco ficou legal. Achei que ia ficar bem ruim. Ah, mas ela é meio bugadinha, né? Ah, essas montarias assim é complicado. Mas tá bem rapidinho, pá. Vale a pena, acho que, pegar aqui, mano. É a mais rapidinha aí. Se pá, já estamos chegando na velocidade do Mecha. Ah, bem perto, ó. O Mecha é 40, esse daqui é 37. Então, ó, interessante, interessante. Mas vou ficar aqui com a minha super aura, porque sem tempo, né? Sem tempo. Bom, observando o mapa aqui, o nosso bonequinho aqui tem 750 bilhões de vida, ok? É muito estranho ver os bichos sem rosto, mano, agora. Mas deve ser muito por copyright, velho, que eles tiveram que fazer isso. E, mano, eu quero muito ver aqui o personagem mais forte. Eu quero ver a vida dele. O quê? Mano, não, você tá me zoando. O bicho tem 15 trilhões de vida. Mano, o que é isso, cara? Mano, se eu demorava 30 segundos pra derrotar o bichinho com 1 trilhão de vida, 30 vezes 15, dividido por 60, eu dou um ano em torno de 7, 8 minutos pra derrotar isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, eu não achei que ia aumentar tanto assim. Nossa senhora, o bicho nem sente meus ataques, velho. Nossa senhora, que tristeza. Ai, eu vou embora. Ok, mas vamos finalmente aqui roletar. Mano, é muito louco ficar andando com esse bagulho aqui. Os bichos ficam spawnando muito atrás de você. Eles não conseguem acompanhar de jeito nenhum. Olha isso, eles spawnando um monte. Enfim, mas bora finalmente roletar aqui, mano. Mano, é engraçado. Mano, é engraçado que nesse vídeo, tipo, eu nem me preocupo se eu vou conseguir pegar ou não os personagens. Mano, eu tô riquíssimo. Na moral, foi tanto esforço pra upar esse personagem pro nível máximo aqui. Mano, eu tive que farmar tanto. Meu PC ficou tanto tempo ligado. Ele era, tava irreconhecível, meu computador. Quase que ele não sobrevive pra esse vídeo. Então, eu tô com muito dinheiro aqui. Então, é só roletar e pegar os personagens. Eu tô roletando seis vezes ainda. Meu Deus, já veio tudo. Ok, já vieram os dois primeiros personagens comuns. Que agora o personagem comum dá, que agora o personagem comum dá quanto de dano? 27 milhões, tá maluco. Mas vamos dar uma olhada. Esse daqui eu acho que é legal, mano. Esse daqui eu acho que é legal. Tô bem ansioso aqui pros efeitinhos. Vamos dar uma olhada aqui. Três ataquezinhos pra upar. Vamos ver aqui. Ok, ok. Eu esperava outra coisa, na verdade. Mas legal, legal, legal. A animaçãozinha ali atrás. Vamos ver ela aqui, mano. Três ataquezinhos também pra upar. E vamos ver a animaçãozinha dela. Bora ver, bora ver, bora ver. Ó, ficou combinando os dois, mano. Ficou da hora. Agora vamos roletar mais uma vez. Já veio tudo. Mano, pelo amor de Deus. Nossa, eu achei que tava vindo shine. Mas, na verdade, tava aparecendo algo tipo new. Enfim, já pegamos praticamente tudo aqui. A gente pegou agora a personagem rara aqui. Vamos dar uma olhada nela aqui, na animaçãozinha dela. Ah, ela já não é três ataquezinhos. Mano, os personagens estão sem roxinho. Não fica tão bonito. Mas eu não achei tão ruim, não, na real. Meu Deus, agora tem rosto. Esqueceram de tirar aqui, mano. Esqueceram de tirar aqui. Ok. Agora vamos aqui já pro personagem épico aqui. Mano, e eu peguei tudo já mesmo. Assim, tudo mesmo, mesmo, mesmo. Que eu já posso dar claim aqui no bagulho de inventário. De pegar tudo do mapa. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui parece massa. Esse aqui parece massa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Bora dar uma olhada aqui. Tá dando bastante dano. Nossa, deixa eu ver. Ah, legal, legal, legal. Tudo roxinho, ok. E agora a gente já tem o personagem lendário aqui já. Mano, eu queria muito uma vez pegar, tipo, tudo em um roll, sabe? Ou algo assim. Mas, mano, eu peguei praticamente tudo em dois rolls. Meu Deus, isso realmente aconteceu, velho. Foi muito rápido. Demorava uns 30 minutos antes. Vamos dar uma olhada aqui, mano. No ataquezinho dele. Meu Deus, mano. Lembra da All-Star Toria Defense. Nossa. Esse aqui era forte. Esse aqui era forte. Eu peguei a All-Star Toria Defense. Meu amigo me salvou tanto já. Que massa, mano. Que massa. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. O que eu estou muito rápido? Ele dá 340 milhões aqui de dano por ataque. E ele dá... Ele dá 2 bilhões e meio de dano. Eu acho que é isso. 2 bilhões e 550 milhões dividido por 340 é um multiplicador de 7.5x. Mano, é bom na real, cara. É realmente bom. É que o dano dele é baixo, né? Ele é lendário e tal. Mas, pô, é diferenciado isso aqui. Me lembra muito do All-Star Toria Defense. Porque lá era muito roubado também. Pelo amor de Deus, mano. Enfim, mano. Mas agora, vamos roletar aqui pela terceira vez e pegar o Mythical aqui dessa fase. É, não rolou. Vamos ter que roletar por um tempinho aqui, eu acho. Quero pegar os Shines aqui também. Não vi nenhum Shine até agora. O que é isso, cara? Que azar é esse? Mas provavelmente os Shines vão vir antes do Mythical. Mas, mano, cara. Olha o quão rápido tá indo o Piri ali, mano. Sério mesmo. Mano, pra roletar 3 mil vezes, eu acho que é muito rápido, mano. Ah, já comecei a pegar os Shines. Mas antes, vamos correr atrás do personagem Mythical aqui, né? Que deve vir logo, logo. Bora lá. Ok, primeira vez que o meu inventário lota aqui e nada ali do Mythical. Mas, mano, tá subindo muito rápido. Sério, mil de 13 mil ali. Mano, que coisa maluca, velho. Ah, o legal é que o meu inventário lotou aqui. Deixa eu dar uma olhada, mano. Eu vou upar o meu personagem mais forte? Será que ele upa pelo menos um nível? Deixa eu dar uma olhada. Nossa, não chega nem perto. Mano, mas pior que eu já vou ter que liberar meu inventário, mano. Ah, eu vou dar o EXP aqui pra ele. Vai ajudar bastante. Bora lá. Nice. E continuar roletando aqui. Bora lá. Mano, o que que aconteceu aqui, velho? Veio quantas vezes o Mythical aqui que eu não entendi. Mano, você tá me zoando, velho. Dois, mano. Veio dois. Pegamos aqui oficialmente o Mythical do último mundo, né, mano? De Nanatsu. Vamos dar uma olhada aqui na animaçãozinha, mano. Cara, esse aqui eu tô ansioso, sério. Pô, sai da frente, amigão. Mano, esse aqui eu tô bem ansioso. Eu tô achando vai ser bem bonito, mano, a animação. Sério. E eu gosto disso. Eu gosto de uma animação mais bonita. Meu Deus. Só deu uma bugada, né? Uma leve bugada. Esquecendo de tirar o modelo do boneco aqui. Mas se liga, que massa. Os efeitos e pá. Tem que ver até um pouquinho mais de longe, ó. Se liga, se liga, se liga. Ó. Dá um ataquezão ali, dá um ataquezão ali atrás e... Ei, mano, bonito. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Porque tome, tome, tome. Da hora. Ah, e a gente vai ter ainda o quê? Outro. Mas sendo de craft, né, mano? Esse aí eu tô ansioso também, mano. Na moral. Bom, e agora vamos pras versões shinies aqui dos personagens. Vamos começar com os comuns. Vamos ver como fica o ataquezinho dele aqui. Normal, né, mano? Relembrar aqui, ok. E agora vem a versão shine, né, mano? Ah, continua normal. Roxinho e tal, nem muda a cor. Ok, ok, ok. Mas o modelinho aqui tem a diferença. E agora esse aqui vai ser massa, mano. Vamos relembrar aqui a versão normal aqui. Esse golpizão aí, muito massa. E agora vamos ver a versão shine disso daqui. Bora ver. Também, aí, roxinho. Ok, ok, ok. Mudou mais o modelinho mesmo, a roupinha aqui. Ok, ok, ok. Agora vamos pra personagem rara aqui. Bom, acho que esse daqui vai mudar mais a roupinha mesmo, né? Esse daqui é a versão normal. E agora a versão shine vai ser com uma roupinha. A roupinha tá igual. Ah, os criadores aqui do Anime Fighters, acho que tão numa folguinha, né, mano? Tão meio de boa ali. Curtindo o dinheiro que ganharam, né, mano? De eu gastando tanto robux aqui e tudo mais. Tão de boa, acho que agora, né? Porque, pô, nem pra mudar a skin da ult. Esqueceram desse detalhe. Novatos, juvenis. Como assim? Não, mas agora, mano, se liga, o personagem épico tá até com uma horazinha aqui diferenciada. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Isso aqui deve mudar um pouco. Vamos ver. Tem esse golpe aí. Roxinho. Vamos dar uma olhada. Esse pelo menos vai mudar a cor aqui. Acho que esqueceram de fazer como que muda a cor, mano. Vamos ver. Continuou roxo. Ah, não gostei disso. Podia mudar as cores ainda. Eu achava muito legal quando mudava a cor. Que triste. Nunca ia usar eles, mas tipo, eu acho legal, mano. Ah, eu gosto de ser legal mostrando o vídeo quando muda a cor. Pô, gente. Ah, mano, na moral. Vou até tentar pegar aqui o lendário Shine. Eu tô sentindo que eu tô com sorte. Eu vou tentar aqui. Vamos ver se vem. Ok. Agora, finalmente, veio ele aqui. Foi bem rapidinho, na real. Vamos ver como que tá a animaçãozinha dele, né? Eu acho que o ataque não vai mudar. Ele tem esse ataque aí, né? Ele normal. E agora vamos ver como ele Shine não muda. É o que eu esperava. Continua aí, né? Mas é uma roupinha diferente. Legal, legal, legal. Ok, é isso. Tem o dano de um personagem mythical aqui. E, né, interessante, saudade quando eu queria um personagem lendário Shine no meu time. Nossa senhora. O jogo era diferente, hein, mano? Mano, eu peguei todos os bonecos, tipo, muito rápido aqui. Sem bagulho de sorte e tal. Mano, que loucura, velho. Isso é muito gostoso, na real. É a batalha aqui, mano. Pelo amor de Deus. Quase mil horas de jogo. Merecimento aqui, velho. A conta bufadona. Enfim, mano. Mais é isso pra esse vídeo. Tamo aqui com todos os personagens Shines aqui. Só meliodas mesmo. Que não deu pra pegar Shine, né? Ele é um pouquinho mais difícil mesmo. Mas, mano, daqui a algumas updates eu vou conseguir pegar no primeiro vídeo da atualização todos os personagens Shines, velho. Tipo, o Mythical e o Shine vai ser muito fácil. Aliás, só nesse vídeo eu já tenho três Mythicals dessa fase. Mano, eu literalmente já posso craftar o bagulho aqui. Já tenho o suficiente pra isso. Que loucura, velho. Mais é isso pra esse vídeo, mano. Espero muito que tenham curtido, se divertido. Gostei muito da atualização. De verdade, gostei bastante mesmo. Adicionaram várias coisas legais que eu tô ansioso aí para mostrar. Além desses bonequinhos, né? Do novo mundo. Ainda tem um secreto desse mundo. Mas isso fica pra próximos vídeos. Tamo junto, mano. Espero muito que tenham curtido esse vídeo aqui. É nóis. Até a próxima. Tchau, tchau, mano. Fui!